SEMENTEIRA AQUIROPITA Mensagem de Fé e Esperança 21 de Dezembro Saudação Prinitária A visita de Maria à sua prima Santa Isabel E nós rezamos o terço A primeira parte, Ave Maria cheia de graça A segunda, bem que testou entre as mulheres E tem gente que ainda fala que nós inventamos Ave Maria Liga não, vamos rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai Pela mediação de Maria, nossa Mãezinha Celestial Esteja sempre convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu na morte Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometera Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra divina Um dia, Maria saiu de sua casa Foi caminhando, caminhando, caminhando Dizem que eram três dias no meio das montanhas pedregosas da Galileia Foi caminhando, caminhando na direção de Isabel A sua prima Que precisava da sua força Que precisava do seu trabalho Da sua proteção Que precisava da sua presença E ela foi Corajosamente ela foi Deixou tudo e foi Como aquelas pessoas que saem das suas casas E vão lavar panelas nas casas dos doentes Dos doentes Que visitam e levam remédios para os que precisam Que estendem a mão Que não se afastam do caminho de Deus Maravilhosa esta visita Mas também ela foi recompensada Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança vibrou de alegria em teu seu seio Bendita és tu que acreditaste Bendita és tu É sempre assim Quando a gente se aproxima de alguém Se a gente tiver Deus no coração Deus da alma Deus do pensamento A outra pessoa vibra de alegria Fica uma pergunta Como as pessoas se sentem Quando você se aproxima delas Como as pessoas sentem-se Quando você se aproxima delas Espero que felizes Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Bendita és tu entre as mulheres Bendita és Maria Bendita é o fruto que está no teu ventre O fruto divino do amor de Deus e da humanidade Esta é a resposta de Isabel E Maria da sua humildade E agradece a Deus pelo canto do magnífico Deus bendita abençoa a gente Como abençoastes Jesus no ventre de Maria João no ventre de Isabel Abençoa para que sejamos o ventre do amor de Deus em nossa vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém 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 Amém